Em Araguaína, no Tocantins, mulher depois de tomar um vidro de afasta-chifre, tocou fogo no carro do marido junto com a piriguete. Ela fugiu, conseguiu se livrar, graças a Deus ninguém morreu. Veja o vídeo. O meu lado está vazio, você tanta falta me faz, pois cada dia que passa, eu te amo muito mais. Pois cada dia que passa, eu te amo muito mais. No toca-pita do meu carro, uma tensão me faz lembrar você. Acendo mais um cigarro, e procuro me esquecer. Do meu lado estava vazio, você tanta falta me faz, pois cada dia que passa, eu te amo muito mais.